Venho hoje aqui falar com vocês um pouco sobre o Centro Dia do Alzheimer. Um centro que existe aqui em Volta Redonda, o único, reconhecido nacionalmente. Ele fica sediado no Jardim Paraíba e nós temos aqui atendimento à pessoa com Alzheimer, mas não só os cuidados com a pessoa que nós temos aqui, nós temos também o trabalho com a família, a família desses portadores dessa doença. Temos uma equipe técnica altamente qualificada, preparada para atender a demanda desses pacientes, desses usuários. Temos aqui terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos. Então, como pode ver, é uma satisfação enorme eu estar à frente de uma secretaria que possui um atendimento especializado desse para essa população. E mais ainda, nós temos aí esse trabalho voltado para a família, com algumas reuniões, palestras, para mostrar para eles a importância do convívio da família junto com esses usuários. De grande importância também a população saber por onde eles podem ser encaminhados. A porta de entrada para o Centro Dia do Alzheimer, ele é realizado através das consultas e das visitas dos pacientes nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde dos bairros. Onde do bairro ele vem encaminhado para a policlínica da melhor idade, que fica sediada ao lado do Centro Dia do Alzheimer. O médico, fazendo avaliação, encaminha para a avaliação técnica dos nossos profissionais aqui no Centro Dia do Alzheimer. Nós temos hoje a possibilidade de atendimento de até 120 pacientes. Então, venha conhecer o Centro Dia do Alzheimer, sediado aqui no Jardim Paraíba. A assistência social é uma política pública e direito do cidadão, que, neste caso, o idoso com Alzheimer encontra no nosso Centro Dia a garantia desse direito, através da socialização, que previne o isolamento. Isso, sim, é uma violação de direitos. Seja no cuidado ao familiar, através do atendimento individual às famílias. Aqui no Centro Dia, nós entendemos que a família é o verdadeiro protagonista neste cuidado. Então, vamos lá.